Esse é meu rio E o nosso repórter internacional, Henrique Valadão, nos traz um grande ator Um ator de zorra total, que está no ar Daniel Barcelos, o irmãozinho nosso É com você, Henrique Valadão Esse é meu rio Encenando a vida, livro de Fernando Resch Nosso companheiro do programa Gente Carioca Gente Carioca que está aqui para abraçar Fernando Resch Nosso querido ator, Daniel Barcelos Quem é Fernando Resch? Fernando Resch é um cara muito querido Do meio teatral e da vida Um cara generosésimo E só podia ter casa cheia Porque um cara com a experiência que ele tem Com o coração Só podia estar cheio, fazer sucesso Engarrafando a Visconde de Pirajá e Panema inteira Com certeza Estou louco para ler o livro, já vi as fotos E ele tem muita história para contar Muita Fale alguma coisa então, Daniel Barcelos Sobre a tua amizade O teu companheirismo O seu coleguismo de carreira Com o ator Fernando Resch Eu só posso dizer que há quase 50 anos Você tem mais do que é isso? Não, mas ele foi O primeiro trabalho profissional dele Foi dirigido pelo Graça Mello Desejo E que os meus pais eram patrões dele E eu tenho carinho enorme De estar trilhando A minha vida A minha vida, não é o palco Junto com o Resch Então assim, o que eu posso te dizer É que há 50 anos E ele cruza Essas histórias se cruzam Então mais que isso É meio século, né? Agora Me dá o livro Que eu vou sair correndo para ler Tchau Espera aí, calma rapaz Espera aí Ele falou dos pais dele O Daniel A galera está ligando o nome à pessoa É o DNA É filho do saudoso Jaime Barcelos E está fazendo muito sucesso No Zorra Total Ele é o cara que tem a petulância De imaginar Que vai comprar a Rede Globo Como é que é o bordão do seu personagem Para você encerrar e ler o teu livro Do Fernando Resch Eu falei assim Ô moço Me dá um dinheiro para comprar uma rede Aí você fala assim Mas que rede? A Rede Globo Te cuida, Marinho Tá aí Fernando Resch Que é gente carioca Daniel Barcelos É gente carioca Henrique Valadão Para a gente carioca Agora eu posso sair? Vai nessa Oi gente Eu sou Solange Gomes E também sou gente carioca Eu sou Patrícia Ramalhete E eu também estou no gente carioca Eu sou Jorge Coutinho Sou carioca da Gema E assisto Gente Carioca É uma boa Elegante, muito talentosa Morou no exterior E brilha nos nossos palcos cariocas Ela é uma estrela Eu estou falando de Cláudia Celeste Cláudia Celeste Ela é atriz Ela é atriz Ela é produtora Ela é cantora Enfim, eu acho que a multimídia Faz de tudo muito Não é de tudo um pouco É de tudo muito Já tivemos oportunidade Eu já tive oportunidade De contracionar com você Num espetáculo E hoje Você me parece que você está com uma ONG Isso Nós estamos criando uma ONG agora Porque não existe nada na cultura LGBT Entendeu? Então nesse sentido Porque existe ONGs para tratar da homofobia Para tratar da saúde Para tratar do social Mas não tem uma ONG para os artistas Os artistas LGBT em geral E porque nós tínhamos esse espetáculo Porque o travesti Ele foi Ele é oriundo da cultura O travesti não começou Não tenho nada contra Cada um faz aquilo que tem que fazer Mas não começou do sexo Da prostituição, dessas coisas O travesti ele começou da cultura Ele começou fazendo espetáculos de travestis Desde os anos 50 Transformistas Exatamente Eram os transformistas na época Ainda nem existia negócio de hormônio Nessas coisas Então eram todas transformistas Mas era aquela coisa de endeusar a mulher Porque o nosso maior público Sempre foram as mulheres Por quê? Porque a gente fazia feminilidade A gente aflorava a feminilidade E isso era uma... Uma homenagem Imaginagem as mulheres Não era um deboche a mulher Entendeu? Então era uma coisa bonita Que a gente mostrava Então o nosso maior público Eram as mulheres Que iam nos teatros Que superlotavam os teatros Não em gueto Entendeu? Não ficava só no gueto Ficava... Todo mundo levava as mulheres Levavam seus filhos Suas mães Suas famílias Seus maridos Todo mundo Para ir assistir o show Dos meninos Que se diziam na época Não é? Que eram os espetáculos de travesti Que tinham todo um glamour Tinha toda uma... Uma coisa assim... Mágica Não é? É, tinha todo aquele brilho, né? Isso Que todas as mulheres Queriam ter no seu guarda-roupa Ter aquela... Aquela... Aquela sutileza Não dançar Não andar Que muitas das mulheres Nem sabiam andar Com salto alto E naquela época Os travestis já sabiam andar Já sabiam andar Mas nós aprendemos com quem? Com as mulheres Grandes vedetes da época Uma vez eu escutei uma frase De... De uma atriz Agora não me vem na memória Mas ela falava Não, não somos nós que imitamos os travestis São os travestis que nos imitam E é verdade Entendeu? Porque nós começamos a imitar as mulheres Entendeu? As mulheres... As mulheres glamourosas As mulheres que eram mágicas Então o travesti Ele queria isso Esse endeusamento Essa coisa Essa coisa bonita E levava isso no teatro Nos espetáculos E isso era importante Mas isso terminou Nos anos 80 Quando terminaram as grandes produções Nós fomos dirigidas por Bibi Ferreira Por Marlene, cantora Entendeu? Grande atriz e cantora Marlene Entendeu? Jorginho Fernando Entendeu? Muita gente Existia a produção Os patrocinadores investiam nos espetáculos de travesti Tinham a coragem Naquela época Que era uma época também de militarismo Que nós atravessamos Mas que nós trabalhamos muito bem Durante a época Entendeu? Eram lotados os espetáculos de travesti Por quê? Porque era uma coisa bonita de se ver Era um glamour que se tinha Entendeu? Então nós as veteranas hoje Rogéria Valéria Suzy Parker Marquesa Brigitte Búzios E todas aquelas do passado Muitas que já se foram Como Dona Georgia Bengston Que era um grande talento Entendeu? De ator Fantástica Entendeu? Maria Elia Poldina Que era uma ótima cômica Muitas e muitas e muitas e muitas Nós estamos escrevendo um livro Que vai falar sobre isso Sobre esses espetáculos Contando as histórias Com fotos Com reportagens e tudo Para o pessoal que hoje em dia Não conheceu Que isso existiu Entendeu? E isso está esquecido Por exemplo Uma Maria Elia Poldina Não está mais aqui para contar a história dela Quem vai contar? Entendeu? Tem que se lembrar De nós das veteranas Eu acho Que tem que partir de nós das veteranas Essa história Voltar Não é voltar Porque nada volta Mas informar Que existiu E que pode continuar existindo No bom sentido Como era Entendeu? Não a vulgarização Tá? Não a vulgarização Mas aquele glamour Que você Como mulher também Você tem Você sabe disso Entendeu? É uma grande vedete Atual Que as vedetes também Terminaram Na época Mas ainda existem Mulheres vedetes Aprova você Que está aqui Entendeu? Existem talentos novos Mas elas ainda Não tem Não estão capacitadas Assim para Para uma profissionalidade Entendeu? Existem talentos Mas estão cruz Não tem assim Uma direção Né? Uma produção Direção Falta isso Para as meninas novas Então cabe a nós As veteranas Fazer um arranjo Sobre isso Eu estava aqui Conversando com Jorge Coutinho Né? E eu vou lá No sindicato Semana que vem Para a gente Estudar Essa possibilidade De como a gente Vai fazer isso Perante a cultura Para a gente Para a gente Ter direito A patrocínio Para montar Um grande espetáculo De travesti Porque as pessoas Gostam Do que é bom Você teve oportunidade De assistir O Dizzy Croquete? Fui Fui assistir agora E está aí a prova E é um sucesso Porque eles O Ciro O Cirinho Barcelos Um grande Foi um grande dançarino Ainda é um grande dançarino Coreógrafo Fantástico Um grande ator E ele participou Da Easy Croquete Ele, Baiar E todas as outras Mas eles Fizeram uma roupagem nova Trouxeram uma garotada Entendeu? E passaram o espírito Da coisa O espírito do que era Entendeu? Mas dentro da roupagem Com essa nova visão Moderna Entendeu? Então está muito lindo o espetáculo Como era Só que Na forma atual Bom, Jane Cereste Você tem algum Espetáculo Que você tem visto Que você está fazendo Ou quer anunciar Para a gente? Por enquanto De vez em quando Se juntam As veias As veteranas Que ainda estão aí Estamos vivas Graças a Deus Ainda bem E tudo Claro, tudo Mas senhoras Mas a gente De vez em quando Se reúne E a gente faz Aquele espetáculo Com a Rogéria Com a Valéria A Valéria veio da Bahia E tudo E a gente se reúne Teve até quatro Das legais Legais foi um grande espetáculo O primeiro grande espetáculo De travesti Que surgiu em 64 Onde foi lançada A Rogéria A Valéria e tudo E a Suzy Parker Foi que produziu Do bolso dela Como você faz, né? Do bolso dela E tudo E consegue juntar Porque nós somos Aí, pra nós É uma grandiosidade Porque a gente A gente lembra A gente volta a ser amigas A gente A gente lembra aquilo tudo Que a gente passava Era um glamour, né? Era um glamour E ainda tem público Que tá com a nossa idade Se eu tô viva aqui Tem gente também Tem gente também Com 60 anos também Entendeu? E que quer se lembrar Daquelas meninas Entendeu? E tal Tem aquela coisa também Mas a gente quer fazer um espetáculo Onde a gente possa botar também O pessoal novo Dar oportunidade pra essa gente nova Mas com aquele Passando pra eles Aquele glamour que nós tínhamos Entendeu? Isso eu acho que Que pode dar samba E já deu Se tá aqui no Gente Carioca Sempre dá samba Esse é meu vinho E aí? Eu sou o Marcelo Lovás Eu assisto o Gente Carioca E convido vocês A assistir Valeu? Esse é meu vinho Ano novo Comerciais Comerciais Ano novo Os nossos comerciais Esse é meu vinho